Olá, estamos iniciando uma edição do programa Fala Deputado, transmitido pela Rádio A.L. e também pela TVA. Hoje nós vamos conversar com o segundo secretário da mesa da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nilson Gonçalves, do PSDB. Deputado, muito obrigada por ter voltado aqui a gravar o programa Fala Deputado, a dar essas informações aos telespectadores e ouvintes aqui de Santa Catarina. E eu começo perguntando sobre o desenvolvimento econômico da região norte, que agora está sendo ampliado com a instalação de empresas grandes de renome internacional, que é o caso da GM e da BMW. As mudanças realmente começam a aparecer, deputado Nilson. Com certeza. Tudo bem, Sueli? Tudo bem, querida. Prazer estar com você de volta aqui. Um abraço também aos telespectadores, que dão uma audiência considerável a esse programa. Até porque cada vez que eu converso aqui, repercute bastante a nossa conversa. A gente chega na nossa região e as pessoas sempre comentam que assistiram no programa, determinado comentário que nós fizemos, sempre tem alguma repercussão. Isso é muito importante, essa participação do público também. É, com certeza. Nós estamos vivendo um momento todo especial, né, no norte do estado, norte e nordeste do estado. Com esse boom de indústrias consideradas as grandes indústrias, né, do mundo interessadas em vir pra Santa Catarina, especialmente pra nossa região. Começou com a GM, né, a GM se instalou e tivemos ali o lançamento até de um carro da GM ali e tudo mais. Agora a vinda da BMW. Pra Araquari daí, no caso. É, é a região nossa, né? É, toda a região, né? A BMW em Vila, a BMW em Araquari. E aí tava tudo conversado, as coisas estavam andando bem pra que também a Mercedes, a Mercedes-Benz pudesse vir pra cá. Só que a Mercedes-Benz, eu vou falar uma coisa aqui que não... Fica só entre nós, vocês que estão assistindo e a Suelen aqui, né, o governador teve que assinar um termo de responsabilidade de não divulgar o teor das conversas que tinham com eles. Certo. Porque eles queriam um sigilo, porque eles ainda não tinham a definição do estado nem do município aonde iam se instalar. E Santa Catarina, mais propriamente Araquari, Joinville e até o distrito nosso de Piraberaba, era o potencial recebidor da Mercedes-Benz, estavam pautados pra isso. Mas, quando o governador recentemente agora fez, teve uma missão pra Alemanha e dentro desta missão estava também prevista uma reunião com os diretores da Mercedes-Benz lá. Acabou isso girando muito comentário, muito diz que diz que aqui em Santa Catarina, até porque está se falando de Mercedes-Benz. O que aconteceu? Acabou gorando, como diz, né? Pelo menos num primeiro momento, aquela conversa que era pra ter o governador com os grandes nomes da Mercedes-Benz na Alemanha acabou ficando adiado. Aquela audiência foi desmarcada. Eles desmarcaram a audiência por conta de que estava havendo muito comentário, se falando muito em torno de um assunto que eles ainda não tinham definido. Conclusão, nós, provavelmente, esse assunto vai retornar, porque há um interesse muito grande deles em vir pra cá. Mas eles deram uma gelada, botaram um gelinho em cima da conversa. De forma mais sigilosa, de repente. Exatamente. O que eles não gostaram é de ver esse frisson todo em cima do nome deles e tudo mais. Entenderam que deveriam dar um tempo, deixar baixar a poeira pra depois conversar de novo, uma coisa interessante. Mas nós temos muitas... Quem não sabe e fica sabendo agora, só de indústrias instaladas em Joinville, nós temos 1.300 indústrias. É um parque industrial respeitável, considerável, né? Então, só por isso já atrai outras. Até porque uma GM da vida ou uma BMW da vida que vem, ela traz também muitas empresas satélites, aquelas que giram em torno dela, que dependem, que produzem pra ela os elementos necessários pra se compor aí um automóvel, uma moto, seja lá o que for, né? E geram vários empregos indiretos em torno disso, né? Exatamente. O município de Araquari, só pra você saber, tá instituindo agora nas escolas o ensino do inglês, na base, lá na base, no ensino básico. Aquele, quando tinha, não sei, no meu tempo a gente tinha opção de espanhol e inglês, né? E inglês podia optar. E francês também, porque eu me lembro que eu também até optei pelo francês quando eu era garoto ainda, optei pelo francês. Tanto que até hoje, né? Comenta-lhe-vous, merci, très bien, merci, vou mesmo, né? Quer dizer, aprendi muita coisa de francês. Foi na base, né? E isso é necessário se implementar agora, no jovem, o inglês. Porque o futuro, o dia de amanhã, quem não souber falar inglês e não souber lidar com informática vai se tornar quase que praticamente um analfabeto. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, no estado de Santa Catarina agora estão ocorrendo algumas audiências públicas, são as chamadas audiências do orçamento regionalizado. Todas as regiões são atendidas, né? Inclusive a região de Joinville, região norte e nordeste do estado. A Assembleia monta uma espécie de audiência, vai até lá, alguns deputados participam e discutem as prioridades daquela região. O senhor participou de alguma, não sei bem se na sua região já ocorreu. E o senhor concorda com esse processo? Acha que está sendo bem encaminhado? Que a população tem participado, deputado, ou não? Não, 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 não. E vou te dizer por quê. Primeiro, há um exagero de audiências públicas, um absurdo. Mais de 30 audiências públicas. Um verdadeiro absurdo, verdadeiro absurdo. Dinheiro se gastando sem uma objetividade para ele. O que eu quero dizer, nós temos 21 regiões em Santa Catarina. Poderia muito perfeitamente ter uma reunião regionalizada por região. Segundo, se continuarem essas reuniões para orçamento regionalizado, do jeito que vem, eu já estou, eu estou aqui no meu quarto mandato como deputado, tenho acompanhado isso. Nunca produziu um efeito prático isso, até hoje. Porque vai para o orçamento e não é impositivo. Vai para o orçamento, se coloca no orçamento, a peça orçamentária fica muito bacana, porque se coloca lá no orçamento aquilo que foi discutido, blá, blá, blá. Mas executar aquilo que foi discutido como prioridade, não se executa. Certo, na prática não acontece, né? Só vai funcionar quando se tornar impositivo. Você tem a reunião, discutiu com os segmentos diversos daquela região as prioridades, elencou os valores, aquilo que tem que ser feito, se coloca no orçamento e de forma impositiva tem que ser executado. Na verdade, quando o senhor fala impositivo, alguns parlamentares discutem isso, é de que o governador tem a obrigação de cumprir, né? Tem que se partir desta casa aqui, alguma coisa, com entendimento com o governo também, para que este objeto da discussão do orçamento regionalizado, que vai para o orçamento do Estado, seja executado. Que na verdade é uma situação do povo, né? Está lá, para ser executado. Ah, não, mas nós temos prioridade, não sei o que, não sei o que, faz, e aquilo fica. Está entendendo? E a questão também, que foi objeto de discussão, até no próprio plenário da Casa, de que dois trabalhos ao mesmo tempo, a Assembleia com o plenário em funcionamento, a Casa trabalhando e mais audiência, isso cria um problema para o desenvolvimento dos trabalhos. Eu discordo frontalmente. Primeiro porque nenhuma das reuniões do orçamento regionalizado tem mais de cinco deputados. Nunca. Tem cinco, seis, as que tem bastante. Tá? As que tem bastante. Por quê? Porque cada região vai estar lá o deputado da sua região. Que representa aquela região. Eu, por exemplo, não vou lá em Chapecó fazer uma reunião. Lembra que eu nem conheço as necessidades e as demandas de Chapecó, mas os deputados que são de lá. Certo? E por que não fazer as sessões plenárias aqui? Se frequentemente temos lá quatro, cinco deputados nesses orçamentos. Nós vamos ter o quê? Nós somos 40 deputados. E o resto fica fazendo o quê? Vem trabalhar. É para trabalhar, vem trabalhar, vem para o plenário. Tá certo. Essa que é a grande verdade. Deputado, antes da gente encerrar, a gente tem 15 minutos de programa, faltam alguns minutinhos. Eu gostaria de falar sobre um assunto que o senhor sempre discute, apresenta, sugere, que é a questão da segurança pública em Santa Catarina. O senhor continua acompanhando esse tema, que é um tema que o senhor sempre debateu aqui no plenário da Assembleia, nas suas ações e proposições? Nós estivemos lá agora na penitenciária de Joinville, uma penitenciária que é um verdadeiro exemplo para o país inteiro. Dois sentenciados lá com sentenças de 28 anos, o outro parece que 23 anos, umas sentenças longas, condenados por homicídio, por tantas coisas e tudo mais, que saíram, até parece coisa de filme, saíram dentro de um caixote, um caixote lacrado. Quer dizer, alguém lá dentro foi conivente ou alguma coisa aconteceu, alguma falha aconteceu para que esses dois sentenciados saíssem dentro de um caixote de dentro da penitenciária e ganhassem a liberdade. Isso inclusive deu suspensão de gente lá dentro da penitenciária, investigação que está sendo desenvolvida e tudo mais. Isso agora, recentemente, deputado. Exatamente. E nós temos o avanço da criminalidade, não é uma coisa que acontece só conosco em Joinville ou em Santa Catarina, é uma coisa universalizada, o mundo parece que está mais violento. Até para te ilustrar, eu estou com uma revista aqui, Joinville em Dados, 2013. Em Dados, 2013. E eu até gostaria que isso aqui estivesse em inglês, porque deveria ser uma obrigação de cada deputado da região, quando fosse viajar para fora, levar isso aqui. Levar para divulgar. E tem dados de Santa Catarina também. Você está falando de segurança aqui? Deixa eu ver aqui, desenvolvimento humano. Homicídios, olha aqui, menor taxa de homicídios do país, Santa Catarina, 12,9 homicídios por 100 mil habitantes, de acordo com o mapa da violência de 2012. Isso significa dizer que mesmo com toda a violência que nós temos, nós ainda temos o índice de violência, de crimes e tudo mais, o menor do país, por cada 100 habitantes. Significa dizer que nós estamos assustados, porque nós estamos vivendo a nossa realidade. Se nós sairmos fora, se a gente sair fora, ir para São Paulo da vida, ir para uma Curitiba da vida, aí nós vamos ver o bicho pegar lá mesmo, porque a coisa não está fácil. Não está fácil. Então, o que eu quero dizer? Não está bom. Mas nossos policiais, nossa polícia é muito boa, sabe? Tem maçã podre, tem laranja podre? Tem, como tem em toda a sociedade. É, em todos os segmentos. Mas temos uma polícia muito honrada e que trabalha muito. E, evidentemente, um esforço monumental para que, pelo menos, se tenha mais a sensação de segurança. Porque não é só segurança. Você tem que ter a sensação de segurança. Tem que se sentir seguro, né, deputado? Você nunca foi assaltado, mas você não se sente seguro. Você precisa ter essa sensação de segurança. Porque tem medo, receio de ser, né? Isso é preocupante, gera estresse, né, deputado? Aliás, eu sugiro à casa, inclusive, que tenha essa revista aqui na casa, que para todos os deputados. Dá para mostrar aqui, não? Estamos mostrando, sim. Uma revista muito interessante. Tem dados de Santa Catarina inteira aqui, dados de Joinville, da região. É muito interessante essa revista aqui. Deputado, eu agradeço. Outro dia vamos conversar sobre a revista. Vamos, vamos. A gente marca uma nova edição do Fala Deputado e o senhor conversa e mostra mais um pouquinho dessa publicação. Obrigada pela presença, deputado, e volte sempre que desejar. Suelen, sempre que você me convidar, estou aqui. Não, o convite está feito. Um abraço a todo o pessoal que está acompanhando o programa. Obrigada a todos os telespectadores da TV e ouvintes da Rádio A.L. Continue acompanhando a nossa programação. Outras informações do Legislativo Catarinense no nosso portal da internet. Até mais. Tchau. 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 Tchau.